O resumo do dia coloca agora a Assembleia em destaque. Dentre os seis projetos aprovados hoje aqui na Assembleia Legislativa, já que foi uma sessão muito movimentada, está a proposta da deputada Janaína Riva, o que estipula exatamente a jornada extraordinária para os policiais penais no âmbito do Estado de Mato Grosso. A proposta estava em discussão desde o ano passado na Secretaria de Administração do Estado e agora esse mês a deputada conseguiu destravar e o projeto foi votado hoje aqui sendo aprovado pelos deputados. Compareceram na sessão de hoje policiais penais, dirigentes e o presidente da instituição que avaliaram o projeto jornada extraordinária dos policiais penais de Mato Grosso. Para nós é de muita importância essa matéria, era uma lei que já existia desde 2017, só que ela precisava passar por algumas correções e nós procuramos a deputada Janaína, ela conseguiu fazer todos esses encaminhamentos junto ao governo, o governo trouxe essa mensagem para cá e aí ela foi apresentada aqui como PL 42. Dentro dela, dessa jornada extraordinária, contempla a jornada voluntária e jornada delegada. A jornada voluntária é um serviço que será feito com os servidores da folga, onde eles poderão ir na sua folga e atender as demandas que vão ser supridas nessa questão da falta de efetivo. Serviços praticamente intramuro, serviços feitos dentro da unidade penitenciária. O outro viés é a jornada delegada, que serão serviços feitos com custódia de presos extra-muro. Vai ter uma demanda lá, os presos vão fazer algum serviço para uma empresa privada, para a prefeitura, os colegas poderão também no seu período de folga fazer essa prestação de serviço e serem remuneradas. Além da remuneração, ela está beneficiando não só aquela unidade da capital, mas a do interior, que é a que mais sofre com a falta de efetivo, porque o diretor ele pode solicitar aquele servidor que está de folga a vir à unidade fazer, prestar o seu serviço e ser remunerado. A deputada Janaína Riva, ao avaliar a aprovação do projeto, disse que é um avanço para a categoria e principalmente a sociedade é quem vai ganhar com mais esse benefício. Lá em Sinop, estava fazendo um trabalho com os reeducandos, de limpeza de rua e não tinha a jornada extraordinária para que o servidor policial penal pudesse levar e é ele que faz a custódia do preso, pudesse levar os reeducandos para trabalhar na rua. Acabou cancelando o programa, que era um programa inteligentíssimo que a prefeitura de Sinop estava fazendo, porque não tinha quem levar, se não tinha previsão legal para isso. Então, a jornada extraordinária, ela é extra-muros e intra-muros também. Aquele policial penal que quiser trabalhar a mais, ele vai ganhar proporcionalmente por isso e representa, na minha opinião, uma economia também ao Estado, especialmente com essa dificuldade que o Estado tem com relação a chamamento de concurso público. Então, soma esforços. Quer dizer, a questão remunerada, como é que fica para ele? Aí, ele vai receber conforme o horário que ele disponibilizar de trabalho, como já funciona com a Polícia Civil, como já funciona com a Polícia Militar, agora vai funcionar também para o policial penal do Estado de Mato Grosso. Obrigado, resumo do dia, deputado. Eu que agradeço. Um beijão para o resumo.